Olá, galera do YouTube. Bem-vindos ao canal Gigi. E Diego. E hoje a gente tá aqui pra ir comer comidas japonesas que eu acompanhei lá na Liberdade. E eles tão muito ansiosos. Qual o primeiro que eles vão te cuidar? Tem suco. É suco refrigerante. Refrigerante do Pokémon. Tem essa bala de Pikachu que parece um marshmallow. Eu tô muito medo. Eu acho que é ovo, gente. Parece um ovo. Tá estranho. Tem esses pirulitos que a gente ainda não abriu. A gente não sabe como é. E tem esse macarrão aqui que a gente não entendeu direito como que funciona, olha. Eu acho que tem que botar água aqui. Que é do Naruto. Então já escreve aí nos comentários. Já deixa o like. Se inscreve no canal. E bora, foi o vídeo. Ah, e ativa o quê? O sininho da notificação aí não pode esquecer. E deixa o like, vai, galerinha. E se inscreve no canal, eu fiz tudo. É. Então vamos experimentar qual doce primeiro que a gente vai experimentar, Fale. Eu acho que eu vou experimentar primeiro o refrigerante. Esse é de Kiwi, pessoal. Refrigerante de Kiwi do Pokémon. Ai, gente, eu viajei com ele. Será que ele vai explodir? Tá dando a hora. Ó aquele lá, Diego. Ih, ele é branco. Eu jurava que ele era laranja. Eu pensava que ele era vermelho. Eu jurava que esse refrigerante ia ser verde ou laranja, mas que era transparente. Será que é que o isso aí mesmo, Diego? Prova aí, Diego. Pessoal, e sente o cheiro disso daqui. Não tem cheiro, Diego. Não? Tem cheiro. Então escuta o cheiro disso daqui. Não, mas o pessoal de casa não vai sentir, né? Olha o cheiro disso daqui. Então vai, Diego, prova aí se é bom. Tá aprovado ou reprovado. O refrigerante do... Que Pikachu é esse aqui? Que Pokémon. Como é que fala? Que Pokémon. A câmera nem é velha. Ó, tu não me chama de velha. Que Pokémon é esse aqui? Quem aí de casa sabe, coloca nos comentários. Eu não sei. Pra mim é tudo Pikachu. Gente, eu não gostei. Não? Gigi, vai provar não, Gigi? Gigi tem que provar. Giovana... Olha, o nome do vídeo é Experimentando Comidas Japonesas. Não quero. Vamos ver, Giovana. Ela tá doida pra comer? Calma, olha a briga. Meu Deus do céu. Olha, olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram. Gente, eles estavam disputando quem ia abrir isso. Vamos ver. Olha, gente. Como que será que é dentro? Ele é bem molinho. O Diego já tava comendo antes de mostrar pro vídeo. Tá desesperado. Olha isso. Deixa eu ver. Vira aqui, Diego. Pra mostrar o recheio, né? Deixa eu ver. Ai, eu quero... Deixa eu ver. Gente, é gostoso, Diego? Olha isso. Vem com... Ai, é tipo uma calda dentro, né? É. É de que essa calda, Diego? Acho que é de manga. Agora é a hora da verdade. A Gigi é muito exigente. Não é qualquer coisa que ela gosta. É verdade. Atenção, ele é molinho. Será que tu vai gostar, Gigi? Vai. Deixa eu ver. Tem caldinha, olha. Tá aprovado ou reprovado, Gigi? É bom? E passou no teste de qualidade, né, Gigi? Então, gente, é bom. A balinha aqui, ó. Essa de Pikachu podem comprar sem medo. Se você mora em São Paulo. Se você mora em São Paulo, vai lá na Liberdade, ó. E compra. É muito boa esse aqui. E agora... Os piolitos do Pikachu e Digi-Plum. Deixa eu ver. Mostra aqui, Diego. Não, ainda tem esse daqui. Ainda tem uma caçona. Então, vamos lá abrir e joga tudo aqui, Diego. Calma, calma, calma. Peraí. Produção. Produção ajudou, hein? Ai, que fofinho. Ai, que fofinho. Tem do patinho. Deixa eu ver, Gigi. Olha, tem desse aqui. O Pikachu é rosa. O Pikachu não tinha que ser amarelo? É que já tem a bala amarelo. Eu amei. Eu não gostei. Eu amei. Vou agora abrir o do... Será que esses pirulitos aí são bons? Dá mais, Gigi. Dá mais Gigi aqui, produção. Deixa eu abrir. Peraí. A Gigi pegou esse aqui, ó. Qual o nome desse aqui, Diego? Digi-Plum. O Diego sabe tudo de Pokémon, gente. Ele é cissurado no Pokémon. Vai, Gigi. Prova aí. Vai passar pelo teste de qualidade mais rigoroso que existe. Olha, eu não provei esse? Gente, ela é uma qualquer kid. Então, sei que ela vai... Deixa eu ver. Tá aprovado, Gigi? E ela aprovou o pirulito rosa. Eu não provei. Hã? Esse aqui eu não provei. Então, vamos saber se é bom. Depois você tem que provar, né? Agora, depois de a gente abrir todos esses dois, a gente fez errado. A gente tinha que ter comido primeiro o macarrão pra depois comer os dois, né? Mas... Agora a gente vai testar esse macarrão. Abre aqui, Diego, pra gente ver como é que é esse macarrão. Deixa eu abrir o Diego e abrir o outro. Ih, qual é, qual é? Não abre tudo, Diego. Eu não sei se pode abrir tudo. Será que pode? Ai, gente, tem tem peixe. Gente, que máximo. Olha esse macarrão. Que legal. Olha, tem... Acho que é gergelim com cebolinha. Ai, gente, que fofo. Tem vários temperinhos. Gente, eu quebrei. Hã? Giovana, não acredito. Não, Giovana, isso é de encaixar. Gente, olha que legal. Vem com um garfinho. Será que é bom? Você monta. Será que é bom? Não, Giovana, tem que esquentar com a água. Gigi, isso tá cru, Giovana. Giovana, não. Tá cru, Giovana. Não, Giovana, não. Isso foi Caio, Giovana. E só tem um. Não pode. Olha aqui. Parem os dois. Gente, tá uma briga danada pra fazer esse vídeo. Vai. Então vamos fazer o macarrão, Diego. Vai lá. Vai pra cozinha. Volta aqui com ele pronto, hein. Gente, tem um problema aqui. Tá tudo em japonês. A gente não sabe como que faz. Como, quantidade de água. Que tempero que coloca primeiro ou depois. Gente, pera aí. Eu acho que não me deu pra dois barrigos. Que? Vamos ver que diabo vai dar, hein, Diego. Isso aí. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que tem que jogar no Google Tradutor. Pera aí. Já pegamos a água. Os temperos. O Diego tá lendo aí no Google Tradutor. Que a gente não tá entendendo porcaria nenhuma. E a gente entendeu mais ou menos que tem que tacar todos esses temperos aqui antes da água. Então vamos partir. Tá falando que tem que esquentar a água. Tem que botar a água fervendo e esperar de 3 a 5 minutos. Tá. Vamos lá, então. Atenção. Primeiro tempero. Joga aí, Gigi. Esse primeiro aí pra gente ver o que que é. Nossa, o que que é isso? Acho que é ovo. Gente, acho que é ovo desidratado. Agora vamos pro segundo. Segundo tempero. Vai. Vai, Gigi. Taca aí. O que que é isso, gente? É mais coisa de sequentar. Tem milho. Tem milho. Será que vai ficar bom isso aí, gente? Deixa eu botar o próximo. Então agora o Diego vai botar o próximo. Agora, deixa eu ver. O pó do miojo. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Tem milho. Olha isso, gente. Agora vou jogar a água. Tararararã. Ai. Sai rápido. Agora vamos tampar. Gente, parece que já está pronto. Mas faltou o último detalhe. Qual é, Diego? Não, deixa eu botar. Calma, que você botou mais que o Diego. Agora é a vez do Diego, Gueto. Vai, Diego. Olha. E quem vai ser o primeiro a aprovar? Eu. Porque, olha, eu não tenho que... Prazer. Tu tá com medo, Gigi? Não. Tu tá com medo de não gostar, Gigi? Não, sério. Eu só tenho que dar prazer. Vai lá, Diego. Deixa eu ver. Vamos ver se está aprovado ou reprovado. Eita, Diego. Gente, tá bom. Mas acho que a Gigi não vai gostar porque é muito picante. É picante? Iiii. Então, produção, pega a água. Aqui, sua água é essa. Pra onde é a produção e já pegou a água. Então, a Gigi agora vai aprovar. Dá pra Gigi e Diego. Deixa eu botar enroladinho aqui. Porque senão ela vai se fazer uma cagadinha. Olha, muito legal esse macarrãozinho. Vem com garfinho. Vem com vários temperinhos pra botar. E agora vamos ver se a Gigi vai aprovar. Gente, ela vai... Esse é o teste de qualidade mais complicado. Diego, calma. Meu Deus. Vem aqui, Diego. Gente, vou com o porco. Só o beijo, né, Vá? Quase que ela coloca tudo dentro do pote. Dia, que ia comer macarrão babado. Nossa, Té. Ela vai até cagar, gente. Ela foi ir no banheiro. Não pode falar isso, Diego. Ela foi dar um cagão. Gente, ela foi lavar a boca, Tati. Ficar apimentado isso, gente. Não pode. Ela não pode comer macarrão apimentado. Eu falo aí pra ela. Então, a Gigi já voltou, né, Gigi. Passa bem, Gigi, eu mal. Ela precisou ir no banheiro se ausentar. Porque a boca dela tava acontecendo o que com a tua boca, Gigi? Arradendo, que é muito apimentado. E a gente já fez essa bagunça aqui. Agora a gente vai arrumar. E nós vamos... Calma, calma. Para o vídeo. Que ele vai ter o comente, né, que ele vai provar. Esse tu vai comer quando acabar. Porque a gente tem que terminar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para os próximos vídeos. Eeeeeee! Até a próxima, galera. Agora eles vão devorar isso tudo aqui, ó. Passa bom! Party!